Senhor, eu quero te obedecer Na tua casa te honrar No teu altar te oferecer Uma oferta que vai te tocar Pode pedir, eu estou aqui Coração aberto, eu vou me lançar No monte hoje eu vou subir O meu Isaac, eu vou te entregar Aquele que semeia pouco, pouco também colherá Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá Deus ama quem dá com alegria A minha fé agrada a Deus Eu tenho certeza e convicção Que o Senhor já me respondeu Pode pedir, eu estou aqui Coração aberto, eu vou me lançar No monte hoje eu vou subir Com o meu Isaac, eu vou te entregar Aquele que semeia pouco, pouco também colherá Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá Deus ama quem dá com alegria A minha fé agrada a minha fé agrada A minha fé agrada a Deus Eu tenho certeza e convicção Que o Senhor já me respondeu Que o Senhor já me respondeu Aquele que semeia pouco, pouco também colherá Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá Deus ama quem dá com alegria A minha fé agrada a Deus Eu tenho certeza e convicção Que o Senhor já me respondeu Que o Senhor já me respondeu